O Senhor é a igreja, os que estão felizes com Jesus digam glória a Deus, dá um abraço em duas ou três pessoas e diga que bom que você veio, isso, dá um sorriso para ele irmão, sabe aquela oferta que você está precisando, está no bolso dele, faz um elogio para ele, você está mais bonito, você emagreceu, vai que pelo menos apite se ele paga depois do culto irmão, isso, aleluia, glória a Deus, seja profeta de Deus na vida dele, agora e diga assim ó, de mãos vazias, daqui você não sai, você vai levar o milagre de Deus para casa hoje, estou muito feliz de retornar a esta igreja, a este ministério que tem um profundo respeito e admiração e perceber que um palácio foi erguido para Deus neste lugar, toda glória ao todo poderoso, fico feliz naquilo em que os meus olhos estão vendo, que quando a igreja se reúne, não há nada impossível para ela, louvar a Deus pela vida do presidente deste ministério, pastor José Rodrigues, esse homem de Deus que se tornou um paisão do coração, alguém que tem muito carinho e muito respeito, viu pastor José, é uma alegria revê-lo e estar com o senhor mais uma vez, também nosso amigo, nosso irmão, pastor Neemias Araújo, o senhor está elegante hein chefe, esse sapato aí, nem Salomão usou um sapato desse, viu que Deus lhe abençoe, carinho especial pela sua vida, estou lhe devendo a muqueca capixaba, viu, quantos aqui já foram no Espírito Santo, aqui levanta a mão, lá é Marataís, Marataís, o melhor abacaxi do Brasil é o de Marataís, viu, mas tem uns aí que fica gritando que o abacaxi é de Marataís, mas não é não, você cuidado, tá, louvar a Deus por todos os obreiros que estão aqui, pastores, evangelistas, presbíteros, todos os diáconos, enfim, a todo o ministério, meu muito obrigado pelo carinho de vocês, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 8, a partir do verso de número 14, nós vamos ler dois versículos, crendo que o bom Deus vai continuar falando conosco nesta noite, Deus tem uma palavra para nós neste lugar, Mateus, capítulo de número 8, estou feliz irmãos, porque já perdi 55 quilos, aí tem gente que não me conhecia antes, olha assim, meu Deus, se esse moço já emagreceu 55 quilos, de que tamanho que não era isso, era grande mesmo irmão, era 500 quilos de puro fogo santo e poder irmão, viraram pra mim e disseram assim, pastor, o apelido do senhor é bola de fogo, o senhor está emagrecendo agora, nós vamos chamar o senhor de que, eu falei irmão, chama de palito de fogo, de vareta de fogo, só não pode perder o fogo irmão, a barriga pode perder, só não pode perder o fogo, pastor divino que Deus abençoe, vamos lá, Mateus capítulo 8, verso 14 e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e jazendo em febre e aproximando-se dela, tocou-lhe na mão e imediatamente a febre a deixou e ela se levantando passou a servi-los quantos podem glorificar a Deus por sua palavra? podemos assentar redobre a sua atenção para que juntos possamos entender a profundidade do texto que eu acabei de ler por mais que ele pareça simples existem alguns segredos neste texto que vale a pena nós extrairmos algumas lições para encaixá-las na nossa vida a fim de que tenhamos uma experiência sobrenatural com Deus a Bíblia está falando de um dos discípulos de Jesus chamado Pedro Pedro foi escolhido num dia mau ele acordou um belo dia foi pescar a noite toda e quando retorna desta pescaria o fracasso toma conta de sua vida porque não pegou nada e lá diante do fracasso lavando a rede Jesus o chama para ser pescador de homens e não de peixe ou seja Jesus pode te chamar para algo grande em um dia ruim talvez você esteja vivendo um dia difícil mas neste dia difícil Deus ainda pode te chamar para algo grande ele está lá recebendo este chamado e ele olha para o peixe na beira da praia e olha para Jesus e precisa tomar uma decisão ou eu fico com o peixe ou eu fico com aquele que faz o peixe aparecer se eu ficar com o peixe o peixe amanhã acaba se eu ficar com quem faz o peixe aparecer quando o peixe acabar ele faz o peixe aparecer de novo então ele toma a decisão mais sábia da sua vida ele se torna um seguidor ele se torna um discípulo esta palavra discípulo no hebraico quer dizer aquele que segue de perto Pedro não era pescador por hobby Pedro não estava pescando para esparecer a cabeça porque viveu uma semana agitada não Pedro estava pescando porque era sua profissão ele dependia do peixe para manter a eletricidade na casa para manter a comida na mesa para manter as despesas da casa em dia então seguir a Jesus abandonar o peixe quer dizer que ele está tomando uma atitude um desafio está encarando uma responsabilidade e qualquer homem ou qualquer mulher que faça qualquer renúncia para seguir a Jesus vai viver o que nunca viveu na sua vida você perdeu a oportunidade de dar uma glória a Deus você que abriu mão do pecado para servir a Jesus tem milagre te esperando você que abriu mão da idolatria para seguir a Jesus tem milagre te esperando você que abriu mão do cigarro do álcool da cachaça para seguir a Jesus tem milagre de Deus te esperando e vão te acompanhar qual é qual eu poderia destacar nesta noite pastor Emílio um milagre que Pedro viveu de perto que é o que mais me fascina ele estava em um barco abandonou a pesca mas não abandonou o barco porque o barco os conduzia e neste barco o mar estava revolto você conhece a história e de repente Jesus vem andando sobre as águas você conhece a história e de repente Jesus fala assim Pedro eu vou dar a você um privilégio agora olha bem para esse mar está vendo esse mar é o mesmo mar que já te envergonhou é o mesmo mar que está tentando virar teu barco é o mesmo mar que está tentando fazer você se naufragar aqui está vendo agora por você ter escolhido me seguir eu vou te dar um privilégio anda por cima daquilo que está tirando a tua paz ah você perdeu oportunidade não glória a Deus levanta as duas mãos para o alto eu profetizo nesta noite você vai andar por cima daquilo que está tentando te destruir eu não sei qual é a fúria do mar eu não sei qual é a luta que você está vivendo mas na autoridade da palavra de Deus eu profetizo nesta noite essa luta vai conhecer os teus pés você vai andar sobre ele vai andar sobre ela vai andar sobre ele vai andar sobre ela você vai andar mas vamos lá discípulo tem andado sobre as águas tem visto pão e peixe ser multiplicado tem visto milagres extraordinários mas tem visto uma coisa especial que Jesus ama operar milagres na casa das pessoas não, não, não você não entendeu vou repetir ele gosta de operar na praia ele gosta de operar no monte ele gosta de operar no mar ele gosta de operar na sinagoga ele gosta de operar na igreja mas se tem um lugar que ele ama operar é na sua casa e Jesus visitava muitas casas muitas casas e eu imagino eu poderia vou falar de algumas ele visitou a casa de Zaqueu e salvou a família de Zaqueu visitou a casa de Simão e salvou Maria a mulher que depois deu testemunho acerca da ressurreição ele visitou a casa de Jairo e ressuscitou a filha de Jairo que estava morta ou seja todas as casas que ele vai ele deixa uma marca que foi mas imagine agora pastor José Rodrigues Pedro olhando Jesus operar na casa de todo mundo e quando ninguém vê quando a luz apaga quando o culto acaba quando ele reclina sua cabeça em sua tenda ele se lembra da sua própria casa e lembra que dentro da casa dele tem alguém doente imagine você ser amigo do açougueiro e não comer carne ser amigo do padeiro e não comer pão ver Jesus curando na casa de todo mundo e olha para dentro de você e diz assim por que ele não vai lá em casa pastor o que o senhor está dizendo que o fato de você ser discípulo o fato de você ser um seguidor não lhe impede de ter um problema familiar mas te dá garantia e a certeza de que este problema tem data de validade para durar Pedro então está convivendo com o fato de ver Jesus ir na casa de todo mundo e não ir na sua mas chega o dia em que ele levanta o nazareno levanta e diz Pedro pois não mestre diga passa a rota para onde nós vamos agora hoje hoje eu fui em Cafarnaum vai Cafarnaum e aí vai para onde Cafarnaum hoje hoje eu vou na tua casa hoje eu vou na tua casa hoje eu vou resolver o problema que ninguém sabe hoje eu vou resolver o problema que ninguém vê hoje eu vou resolver aquele problema na tua casa hoje eu vou levar saúde na tua casa hoje eu vou levar cura na tua casa hoje eu vou levar meu Deus do céu levanta a mão para adorar levanta as tuas mãos para o alto por favor mão direita no ombro do irmão da direita mão esquerda no ombro do irmão da esquerda vai coloca a mão no ombro dele agora tira ele do lugar e diz se prepara ele vai na tua casa resolver o que ninguém sabe resolver o que ninguém está vendo levar cura levar avivamento levar poder levar unção o milagre vai chegar lá quem pode adorar quem pode adorar quem pode adorar Pedro toma um susto o senhor vai na minha casa não vai dar tempo de eu avisar a minha esposa quantos são casados aqui levanta a mão se você não quer arrumar um problema com a tua mulher não leve visita na tua casa sem avisar ela coitado como é que ser pastor obreiro pode ser o que se tu levar visita na tua se eu pode levar o pastor José Rodrigues o pastor nem ia na tua casa se tu não avisou que a mulher que ia levar ela vai te chamar no canto dizer assim por que você não me avisou senhor não senhor não me ajuda aí irmã senhor não as irmãs gostam de passar um olhinho de perola varrer uma sujeirinha para debaixo do tapete botar uma aguinha no feijão dar camuflada no tem mas sabe o que aconteceu Jesus está dizendo assim não precisa avisar não Pedro porque eu quero a casa do jeito que ela está o problema é que tem muita casa que não muda porque maquia para o pastor maquia para o irmão maquia para a família deixa ela do jeito que ela está aí vamos lá sai comigo agora da caminhada porque eles estão em direção a Cafarnaum e estive lá justamente na casa de Pedro e presta atenção porque é forte que eu vou lhe dizer eles estão a caminho eles estão Jesus Pedro e a multidão imagina o sorriso no rosto de Pedro ele vai lá em casa ele vai lá em casa eu vi ele ressuscitar a filha de Jário que estava morta o que é uma febre para ele ele vai lá em casa oh aleluia ele vai enquanto isso a mulher de Pedro está na quitanda comprando tomate a vizinha chega para ela e diz olá tudo bem adicionou boa tarde adicionou como é que está tranquilo é por onde anda teu marido que eu não tenho visto não ele agora ele parou de pescar parou ei menino ele está fazendo o que virou de si virou seguidor de quem Jesus é mesmo é esse Jesus famoso aí que está operando milagre é meu marido é assim com ele você está me dizendo então comadre que esse Jesus que está operando milagre é amigo do Pedro do Pedro que cresceu com a gente aqui que é o Pedro é o Pedro é amigo dele está andando com ele é se Pedro teu marido é amigo de Jesus por que ele nunca veio na tua casa por que ele não cura a tua mãe que está doente no canto da casa quantos de nós já não tivemos a nossa fé desafiada tu não é crente por que teu filho está desse jeito tu não é crente por que tu está andando a pé tu não é crente por que na tua vida está dando errado nesta noite Deus me trouxe aqui para te dizer aguarda só mais um pouquinho que ele vai aparecer na rua de Cafarnaum para calar a boca de quem duvida que ele é teu amigo segura aí enquanto isso ele está vindo enquanto estão perguntando onde ele está ele está vindo maior prova de amizade sabe por que que digo que sou amigo do pastor Elias porque já tive o privilégio de sentar na sua mesa em sua casa já tive o privilégio de comer na época eu comia mais já tive no quarto dele isso revela intimidade isso revela amigo Jesus quando vai na casa de Pedro Jesus está dizendo assim ó vou mostrar para tua família vou mostrar para tua rua vou mostrar para o teu bairro vou mostrar para tua cidade que eu sou mais que teu senhor eu sou teu amigo eu sou teu amigo eu sou teu amigo eu sou teu amigo eu vou resolver esse problema para mostrar que eu sou teu amigo eu vou abrir essa porta para mostrar que eu sou teu amigo eu vou curar para mostrar que eu sou teu amigo vou levantar para mostrar que eu sou teu amigo eu venho profetizar nesta noite vai acontecer um milagre na tua vida que todo mundo vai olhar e dizer é verdade mesmo ele é amigo de Jesus ele é amigo de Jesus ele é amigo de Jesus só quem acredita nesta palavra faz barulho para adorar pega na mão do companheiro e das mãos que estão lá pega na mão balança a mão dele e diga assim ele vai entrar na tua casa vai resolver este problema para calar a boca até da tua família para calar a boca do linguarudo para calar a boca de quem duvidou que ela era teu amigo ele vai entrar na rua da tua casa e todo mundo vai dizer quem é? é ele ele quem? Jesus ele vai aonde? vai na casa do amigo dele 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 ele vai entrar numa área da tua vida Que precisa de um grande milagre Para todo mundo ver Que ele é mais que teu Senhor Se você quer tê-lo só como o Senhor Tudo bem Mas eu quero ouvir ele Não vos chamo mais de servos Chegou a hora de vocês me conhecerem Como amigo Amigo pede dinheiro A gente até não tem, mas empresta Amigo irmão, não estou falando de colega não Pelo amigo a gente faz o que não faz para qualquer um Eu para muitos Faço algumas coisas Para os amigos Eu faço outras Jesus quando olha para esses discípulos e diz Nos chamam de amigos Jesus está dizendo Por vocês Eu vou fazer diferente Chegamos no texto Entrando Jesus Na casa de Pedro Ou seja Entrando Jesus em uma área da vida de Pedro Que ele ainda não havia entrado Porque você pode ser crente Mas tem uma área da tua vida Que Jesus ainda não entrou Você precisa de um milagre lá Você pode ser uma bênção Mas existe uma área da tua vida Que Jesus precisa pôr o pé lá Para resolver um problema Ou não Só eu que preciso Ele entrou Quando ele entra Ele as vezes Demora Mas quando chega Entra Tem hora que ele só olha de fora Mas quando ele entra Entrou Entrou com ele Entrou na casa Entrou na casa Entrou na casa Primeira coisa que ele vê Quem está no canto Como é que o senhor sabe que ela está no canto Porque a cultura judaica coloca o doente no canto E se parece até com a brasileira Enquanto você é útil Te põe no meio Quando você perde a utilidade Te botam no canto Quando você tem dinheiro Te botam no meio Quando perde dinheiro Te botam no canto Quando a geladeira está cheia Todo mundo te liga Todo mundo te chama Quando você quebra Todo mundo te bota no canto Quando você está por cima Está no meio Quando você cai Te botam no canto Os doentes da cultura judaica Fica No Mais forte No Pastor O que que Jesus entrou na casa de Pedro para fazer? Ele entrou Se você não der um glória a Deus Com o que eu vou falar agora Com essa revelação Vale um glória a Deus Porque ele entrou na casa de Pedro Para trazer quem estava no canto Para o meio Tudo na tua vida que está no canto Ele vai trazer para o meio Levanta a mão Porque eu sou profeta Eu não sou pregador não Eu sou profeta Levanta a mão Levanta a mão Tua vida financeira está no canto Ele vai lá no canto Ele vai trazer para o meio Teu ministério está no canto Ele vai trazer para o meio Tua família está no canto Ele vai trazer para o meio Teu filho está no canto Ele vai trazer para o meio Teu casamento está no canto Ele vai trazer para o meio A tua saúde está no canto Ele vai trazer para o meio A tua vida espiritual está no canto Ele vai trazer para o meio Chega de viver pelos cantos Deus me trouxe aqui para te dizer Ele vai colocar as coisas no lugar Na tua casa Quem está no canto vai vir para o meio Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Essa luta te botou no canto Essa prova te botou no canto Essa febre te botou no canto Essa barreira te botou no canto Mas na autoridade do nome de Jesus eu digo Ele traz quem está no canto para o meio Ele vai lá pegar na tua mão E vai dizer, vem cá minha filha Vem cá meu filho Aonde você vai me levar Jesus? Eu vou te levar para o seu lugar O seu lugar é no meio 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 Redobre a sua atenção E dá retorno aqui Por que que ele traz pro meio? Como é que o senhor sabe que ele trouxe pro meio? Porque a primeira coisa que ela fez Depois de curado Foi servir Sabe o que que a Bíblia está dizendo? Que Jesus entrou na casa de Pedro Pra fazer voltar a servir Aquilo que um dia serviu Não estava servindo mais Olha pro teu irmão e diga Tudo na tua vida Que já prestou E hoje não presta mais Vai voltar a prestar Ela servia Mas por causa de uma tragédia da vida Por causa de uma febre Deixou de servir E Jesus entrou pra dizer assim Eu vou fazer você Voltar a fazer o que você está fazendo Vai voltar a correr na igreja Como eu corria Lembra? Lembra quando você chorava mais? Está na hora de voltar Lembra? Lembra como você falava em mistério? Lembra ou não? Lembra? Lembra do teu apetite pela palavra? Lembra? Lembra? Lembra que quando você vinha mais na escola dominical Mais no curso de doutrina Você lembra? Pois bem Vai voltar Vai voltar Lembra quando teu marido te acompanhava? Vai voltar Lembra quando teu filho era uma benção? Deixava você arrumar ele E ele ficava sentado na escola dominical Lá na classe das crianças? Pois é Eu profetizo Vai voltar Vai voltar pro lugar Por que o meio? Estou ali Por que o meio? Vou te dar o primeiro motivo Aí se você achar que deve dar glória Eu vou te dar o primeiro motivo Ele foi crucificado O Cristo Na cruz da direita Na cruz da direita Na cruz da esquerda Qual cruz ele foi crucificado? No meio tem salvação Mais um motivo Aviva Senhor a tua obra No meio dos anos Diga no meio tem avivamento Mais um motivo No meio tem unção E quem não gosta de ficar no meio É porque não tem unção O que é unção? Unção é a capacitação Que é um propósito Mas que eu explico melhor Vou te explicar O meio é holofote Se eu ficar aqui Nem todo mundo me vê Mas se eu ficar aqui Todo mundo me vê Deus está dizendo Deus está dizendo Eu vou dar visibilidade Para tua chamada Para tua vida Para tua família O meio é lugar de evidência E por que nunca a gente se esconde? Porque para estar em evidência Porque gosta de falar Meio não é lugar para frouxo Quer ganhar mais? Quer se destacar na tua empresa? Tenha coragem para ir para o meio E dizer Eu vou aqui Deus vai dar essa empresa Na minha mão Eu vou ser o gerente disso aqui Eu vou trabalhar Ah não Você não está entendendo Davi tinha um chamado Tem gente que não adianta Só ter chamado Chamado Ele te chama No canto Mas unção Só te dá no meio Por que? Porque quando o profeta Chega com a unção Na casa Os irmãos estão reunidos Davi estava no canto Ou no meio? No canto O menor está com as ovelhas Está lá no canto É chamado Está no canto Samuel disse Chama ele aqui Enquanto ele não estiver No nosso meio Tem coisa na tua casa Que só vai começar Quando você for pro meio Rapaz A casa de Jessé Recebeu um príncipe Porque Davi foi pro meio A casa de Jessé Recebeu riqueza Porque Davi foi pro meio A casa de Jessé Teve um rei Porque Davi foi pro meio Tu quer mudar tua casa? Sai do canto E vai pro meio Ele foi ungido Davi No canto dos irmãos Na direita dos irmãos Onde ele foi ungido? Onde ele foi ungido? Onde ele foi ungido? Olha pro teu irmão Diga a unção Diga a unção de Deus Pra tua vida Vem pro meio 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 Fala pra ele Vão pro meio Vão pro meio Pro meio Pro meio eu poderia dar uns 10 motivos de meio mas vou dar mais um porque eu acho que esse é o melhor motivo para a gente estar no meio se você não der um glória a Deus um grito de brato de vitória depois dessa revelação aqui qual é? Jesus disse onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome ali eu estarei no meio no meio, no meio, no meio ele está aqui, ele está aqui ele está no nosso meio ele não está no canto ele só vai no canto tirar quem está no canto para trazer para o meio quem pode adorar quem pode adorar quando ele está no meio tem cura quando ele está no meio tem livramento quando ele está no meio tem perdão quando ele está no meio tem vitória quando ele está no meio tem honra quando ele está no meio tem batismo com o Espírito Santo quando ele está no meio deixa ele no meio vem para o meio com ele é no meio que está a tua vitória Deus me trouxe aqui para te dizer levanta as tuas mãos mão direita no ombro mão esquerda no ombro mão esquerda no ombro mão esquerda chacoalha ele chacoalha ele me diga chega de canto na tua vida tudo que está no canto vai vir para o meio hoje a unção no meio te protege mas vamos lá como ele trouxe ela para o meio a bíblia diz que ele tocou na mão aleluia tocou aonde tocou aonde duas coisas tem que ser destacadas primeiro o fato dele tocar e depois o lugar onde ele tocou por que que o tocar é um destaque porque ele não está acostumado a tocar em ninguém calma vou te explicar chega um cego para ele e diz assim eu quero ver você quer ver? enxerga chega um paralítico para ele ele diz eu quero andar quer andar? toma sua cama e anda chega um leproso para ele e diz quero ser limpo quero ser limpo ele vira para o mar e diz cala-te vira para o vento e diz aquieta-te todos os milagres dele são feitos pela mas na casa de Pedro ele fez questão de pôr a mão não é comum até para o judeu não é comum nós no Brasil nós abramos eu cheguei já deu uma abração na parte do judeu eu dei um beijo nele judeu não judeu não fica se tocando ainda mais esse judeu aqui que eu estou falando ele não sabe botar na mão em qualquer um em lugar nenhum ele faz milagres falando por quê? porque o pai dele no antigo testamento no antigo testamento só botou a mão em três coisas primeira no barro fez questão de botar a mão porque quando ele bota a mão o diabo pode até não gostar da tua cara mas se ele botou a mão vai ter que te engolir não pode nem gostar do teu ministério mas se a mão de Deus está lá irmão pode falar pode ficar com dor de cotovelo pode fazer o que for vão ter que te aceitar porque a mão de Deus está lá o que a mão de Deus está pode ser imperfeito mas tem a mão de Deus o barro segunda coisa que ele botou a mão uma pedra para escrever a aliança o exército tentou quebrar e diz sobe lá que eu vou escrever de novo porque o que eu boto a mão ninguém quebra perder a oportunidade de dar uma glória a Deus você não pode perder essas oportunidades eu vou repetir para você entender o que eu boto a mão o que eu boto o dedo ninguém quebra se quebrar eu escrevo de novo terceira coisa que ele botou a mão terceira mené de quefa palavra de sentença decreto o que ele põe a mão está decretado o homem ele mesmo que destruir e não pôs porque tem a mão dele a aliança com Israel é o povo mais hitólogo mais que vira as costas para ele é Israel vocês acham que os judeus é isso? são os que mais se viram mas tem uma aliança ele fez ele jurou ele prometeu ele botou a mão mené de quefa assim o rei podia fazer o que for uma vez falado e assinado ponto final sua vitória está garantida no antigo testamento ele botou a mão em três lugares no novo ele bota em dois uma no barro de novo que barro pastor? é areia? não vai em Israel que você vai ver que é barro lá não é mar é rio vocês são mineiros vocês sabem que rio que tem na beira de rio é lama é barro Jesus está escrevendo no barro Jesus está escrevendo você deu errado da primeira vez Adão mas eu sou o novo Adão e vim dizer que deu certo e onde ele põe a mão? aleluia por isso o tocar merece destaque porque um leproso ele não botou a mão um cego ele não botou a mão um paralítico ele não botou a mão um morto ele não botou a mão aí numa febrezinha é como pegar o canhão a bazuca do poder é como dizer assim ó e ninguém eu vou ter a mão e você eu vou pôr na tua casa eu vou pôr qual que é mais difícil curar irmão? uma lepra ou uma febre? uma lepra por que ele bota a mão numa febre? e outra coisa não se não se mede febre na mão febre se mede aqui ó por que Jesus tocou na mão dela? porque Jesus não foi medido temperaturas Jesus vai resolver problema porque tem gente que vai na tua casa pra medir a temperatura do teu casamento pra sair espalhando tem gente que vem na igreja tem gente que fica embaixo deixa eu medir a temperatura do obreiro aqui deixa eu ver quem tá avivado hoje deixa eu ver quem não tá Deus não te chamou pra medir temperatura de ninguém cuida da tua vida e deixa Deus fazer com quem ele quer fazer na hora que ele quer não, não deixa eu medir a temperatura da irmã olha pro teu irmão e diga Jesus não veio medir a temperatura irmão oh aleluia ele veio fazer quem tá frio ficar quente ele veio fazer quem tá quente ficar mais quente ainda ele vem pra resolver 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 mas deixa eu entregar a revelação que é forte meu pastor ele chega e não vê a mão a bíblia diz que ele vai lá e toca na mão se você soubesse se você soubesse o que é o toque da mão dele o toque da mão dele tira quem tá no canto e traz pro meio o toque da mão dele faz o que não se mexe da salto o toque ah meu Deus do céu você tá perdendo a oportunidade da glória a Deus o toque faz quem um dia serviu e não tá servindo voltar a servir o toque faz as coisas voltarem pro lugar olha pro teu irmão e diga o toque da mão de Deus vai botar as coisas no lugar eu quero saber por que porque numa madrugada lendo esse texto ele dava um nó na minha cabeça e eu fiquei horas meu pastor dizendo enquanto o senhor não me disser por que que o senhor botou a mão na casa dele eu não largo esse texto e ele me disse irmão eu não vim aqui pregar mensagem de internet não irmão eu não vim aqui pregar mensagem de DVD de outro pregador que copia e me ensaiar pra pregar não eu vim pregar algo que Deus me disse pra pregar uma palavra revelada pra tua vida e ele me disse sabe por que eu botei a mão na casa dele Pedro eu vou botar a mão na tua casa porque eu tenho visto o que a tua mão tem feito pra mim tua mão tem remado barco pra mim andar tua mão tem assado peixe pra mim comer tua mão tem armado a tenda pra mim dormir tua mão tem pescado peixe pra tirar moeda pra eu pagar imposto até agora eu vi a tua mão trabalhar pra mim Pedro chegou a hora de você ver a minha mão trabalhar por você trabalhar por você quem acredita fica de pé dando glória fica de pé dando glória fica de pé dando glória vai chegar a hora em que você vai ver a mão de Deus trabalhar por você eu te dou eu te dou É forte essa palavra, companheiro Tu acha que Deus não tem visto o que a tua mão tem feito? Tu acha que Deus não tem visto o que a tua mão tem feito? Vai chegar a hora que Ele vai entrar e vai dizer Eu tenho visto a tua mão trabalhar Agora é a hora de você ver a minha mão trabalhar por você A hora de você ver a minha mão Segura aí Para mim, pastor José Alvarez Pastor Neemias O versículo mais profundo da Bíblia Vou falar como alguém que ama essa palavra E ajuda O versículo para mim mais profundo Que revela a grandeza de Deus E o que para mim faz ele ser maior do que qualquer outro que se viu É este Desde a antiguidade Nunca se viu Nunca se ouviu A cerca de um Deus Que trabalha Por aqueles que nele esperam Calma para você entender Tem alguém aqui que é empresário? Levanta a mão aqui Empresário Você tem uma empresa Você tem funcionário Levanta a mão Você tem alguém que trabalha para você? Você tem alguém que cumpre as suas ordens? Você tem alguém? Não tem? Levanta a mão quem tem Pouca gente Eu vou falar Eu tenho 46 funcionários Deus me agraciou Eu tenho uma empresa Tem uma merceariazinha lá em Marataís Eu sei o que é ser padrão O funcionário, irmão No dia Ele pode ter brigado com a esposa Ele vai chegar no serviço Se ele não quiser perder o emprego Ele vai ter que trabalhar Ele tem que deixar o problema em casa E trabalhar Sabe o que é ser funcionário? É ser servo Aí sabe o que é que ele está dizendo? Existe um grupo de homens e mulheres na terra Que fazem eu arregaçar a manga dos meus vestidos E dizer assim Por eles Eu que fiz o universo Trabalho Sabe quem trabalha por você? Pastor, por que isso não está acontecendo? Porque ele só trabalha para um grupo Ele não fez isso na casa De outro Ele não fez isso na casa de Jairo Sabe por quê? Por que na casa de Jairo foi igual a todo mundo? Porque Jairo era igual a todo mundo Por que na casa de Pedro foi diferente? Porque Pedro era diferente A mão de Pedro A mão de Pedro estava disponível para arrenar a barca A mão de Pedro estava disponível até Para pegar a espada e cortar a lina E sabe o que Deus mais admira no homem? Não é o que ele fala Porque a boca de Pedro negou Mas a mão de Pedro provou Que morria por Jesus O que prova você para Deus Não é o que você fala É o que a tua mão faz O que vai fazer Deus trabalhar por você Não é o que a tua boca fala É o que a tua mão faz E se a tua mão trabalhar para Deus Ele diz Você verá a minha mão trabalhar por você Agora eu quero que você pegue na mão de quem está ao seu lado Feche os corredores agora Feche os corredores agora Segura na mão de alguém Pode segurar aqui no altar Na mão dos companheiros Segura Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Você vai ver a mão de Deus trabalhar por você Você vai ver a mão de Deus trabalhar pela tua família Você vai ver a mão de Deus trabalhar pela tua casa Você vai ver a mão de Deus trabalhar pelo teu ministério Você vai ver a mão de Deus trabalhar por você, meu irmão e a minha irmã Ele tem visto o trabalho por você, meu irmão e a minha irmã Ele tem visto o trabalho da tua mão O Deus que trabalha por aqueles que nele esperam Me trouxe aqui para te dizer O que na tua casa está caído vai ficar de pé O que na tua casa está no canto vai vir para o meio O que na tua casa está por baixo vai vir para cima O que na tua casa está por último vai vir para frente O que na tua casa está humilhado vai ser honrado O que na tua casa está perdido vai ser salvo O que na tua casa está oprimido vai ser liberto O que na tua casa está enfermo vai ser curado O que na tua casa está frio vai ser cheio do Espírito Santo O que na tua casa está difícil vai ficar fácil O que na tua casa está destruído será reconstruído O que na tua casa está caído vai ser erguido Vai ter virada na tua casa Vai ter virada no teu ministério Vai ter virada na tua vida Só quem acredita Receba poder de Deus Agora, agora, agora Agora Agora, 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 agora Sinta o toque da mão dele agora Sinta o toque da mão dele agora Sinta o toque da mão dele agora Levanta a tua mão para o alto agora Levanta a tua mão para o alto agora Deus, eu te peço agora por bondade Eu te peço agora por misericórdia Onde tiver um escolhido teu aqui Onde tiver um seguidor teu Onde tiver um homem e uma mulher Que a mão dele já fez alguma coisa para o Senhor Que a mão dele já trabalhou Que a mão dela já está trabalhando Eu te peço agora Pelo poder que há na tua palavra A tua palavra foi pregada E eu te peço como Paulo Eu não quero demonstração de sabedoria Eu não quero persuasão de palavras Eu quero a demonstração do poder da tua palavra agora E eu peço ao Senhor Que de uma ponta a outra desta igreja Onde tiver uma mão levantada Com uma casa com problema Com uma família com problema Com uma enfermidade alojada Dentro desta igreja agora Aqueles que estão de mão levantada Eu te peço a Deus Toca na mão deles agora Que eles comecem a sentir O poder A unção Do teu Espírito Seja cheio do Espírito Santo Seja cheio do Espírito Santo Volta a assumir teu lugar Teu lugar é profeta Teu lugar é de profeta Teu lugar é de guerreiro Teu lugar é de obreiro batalhador Sai do canto Vem pro meio 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 Quantos são membros da igreja Assembleia de Deus do Ministério de Betim Levanta a mão e faz assim Abaixa a mão Quantos são membros de outra igreja evangélica e nos visitam nesta noite e faz assim Balança a mão Quantos aqui não são evangélicos ou já foram um dia e hoje não são mais e estão aqui Levante a mão e faz assim pra me ver Eu quero convidar vocês Você que está no nosso meio e não é evangélico ou já foi e discutiu, decepcionou-se, brigou com alguém, há muito tempo não toma ceia e gostaria de nesta noite receber uma oração pra voltar pra Jesus ou aceitá-lo Eu quero orar por você Você que precisa de um encontro com Deus Você que está no canto e quer vir pro meio Esta é a oportunidade Tem alguém, tem alguém, tem alguém, eu lhe dou um tempinho, não vou lhe dar muito Venha, saia do seu lugar, toma coragem e entregue a sua vida Oh, aleluia Quantos podem dar um glória a Deus nesta noite? Olha pro irmão do teu lado e diz, nosso lugar é no meio Diga, nosso lugar é no meio Vem pra Jesus, cadê você? Aleluia Nós abençoamos a vida desses jovens Estenda a mão pra cá, igreja Transforma, liberta, restaura Escreve o nome do livro da vida, Senhor Mostra que tu és Deus, glorifico o teu nome Em nome de Jesus, amém Deus te abençoe Olha pra cá, igreja Deus te abençoe Amém